Salve galera, Antônio Cortez da área, é isso aí pessoal, tô aqui ó, sempre passei aqui, quis fazer uma filmagem de uma pedreira que tem aqui na zona oeste, perto aqui de casa, aqui no Rodoanel, quando eu tô indo lá pra chácara, eu sempre passo próximo a essa pedreira, entendeu? E hoje eu resolvi passar aqui por ela e tal, pra dar uma filmada, né? Curiosidade, né? Curiosidade é terrível, entendeu? Aí ó, tô aqui ó, fazendo essa filmagem da represa, dá uma olhada pessoal, dentro da represa aqui, onde o pessoal extrai as pedras, tem um riozinho, né? Um lago, olha. Olha lá, tem umas pedronas ali ó, as pedras são grandes, olha aí ó, como é que é uma pedreira pessoal, tá vendo? Eles vão arrancando, né? As camadas de pedras, né? Olha lá, aqui tem um lago aqui embaixo ó, aí ó, aqui era ali Peru, sabe? Quando o tribino Rodoanel, é Perus, olha lá, os caminhões lá embaixo, tem outro laguinho aqui, do meu lado direito ó, aí pessoal. Aí tô fazendo um voozinho, né? Eu parei meu carro de quebradinha ali, aí eu tô fazendo esse voo aqui pra mostrar pra vocês um pouco dessa pedreira aí. Acho que muitos passam e vêem ela, né? Ela é grande, né? Aí eu tô por aqui ó, tô aqui na frente aqui, pra resolver pra fazer um voo, né? Fazer um voo e tal, pra conhecer um pouco mais de perto as coisas, né? Pedreira. Eu não desci muito lá, pra não invadir lá, né? O pessoal tá trabalhando, né? Mas eu sempre passo por aqui, eu tinha curiosidade, né? Aí esse, eu passando, eu resolvi parar pra fazer umas filmagens, né? Aérea. Aí ó pessoal, tô aqui ó, nessa casa aqui ó, feita aqui no meio do mato. Olha que da hora. Tem ali um caminhozinho, ó. Aí ó. Será que... Aí ó. Tô mostrando aqui ó, pra vocês, ó que legal. Aqui ó, aqui é a saída do rodanel, descendo aqui, essa onde tá passando esses carros. Você vai sentindo o peruço. A pedreira tá lá no fundo. Aí tem essa casinha, ó. Tô com curiosidade de chegar mais perto dela aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Ó lá. Ó lá. Chegando bem pertinho dela aqui, ó. Aí aqui nós estamos já voltando, né? Estamos voltando aqui e tal. Fazendo o voo. Conhecendo aqui um pouco de peruço. Né? Eu tô aqui do lado direito, ó. Tô aqui ó, meu carro deixei ele ali atrás, ó. Na muitinha. Que é um ponto de ônibus, entendeu? Aí eu pus ele um pouquinho mais pra frente ali, ó. Como é um voo rápido, né? Só de pra... Conhecimento. É isso aí, ó. Top, né, pessoal? Aqui eu já tô no Bar do Peixe. Lá em Mariporã. Eu tava indo lá pra Chácara, né? Aí é o Bar do Peixe, ó. Aí eu resolvi fazer um voo aqui também, ó. Pra gente dar uma volta aqui na represa e tal. Pra vocês conhecerem um pouquinho, ó. Aqui da hora a represa, né, pessoal? Essa é a represa principal, né? De Mariporã. Essa daí emenda com a outra que vai lá pra minha casa lá, né? Lá pra minha chácara, entendeu? Ela tem um tubo aqui, ó. Debaixo dessa pista aí. Tem um tubo. E ele... Pra você atravessar pro outro lado. Olha aqui, é uma ilhota, ó, pessoal. Olha que da hora. Quando eu levantei o voo aqui, eu percebi essa ilha, ó. Ó, ela entra assim, ó. Pra dentro da represa. Olha que legal. Que lugar gostoso, pessoal. Deixa eu dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, pra fazer uma pescaria, hein? Um piquenique. Top esse lugar aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ó. É uma ilhota. Ela entra assim, ó. Pra dentro. Olha lá. A água tá clarinha. Consegue ver as pedras ali na beira do rio. Top. Né? É isso aí. Tô aqui em Mariporã. Né? Resolvi fazer esse... Esse voo. Entendeu? Pra mostrar aí pra vocês um pouquinho, né, pessoal? É isso aí. Se você gostou do vídeo, né? Deixa um like aí, pô. Deixa um joinha. Entendeu? Pode dar uma ajudinha pro canal. E vamos que vamos. Aí, ó. Que da hora. Ah, que maravilha. Mariporã é gostoso demais, pessoal. Que é top. Todo um bairro legal, entendeu? Calmo. Entendeu? Não tem muita violência. É isso aí. É isso aí, galera. Pelo que vocês estão vendo. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, ó. Na beira da represa. Curtindo um belo sábado. Né, pessoal? Não esquece. Se inscrevam. Compartilhem. Né? Aí, pessoal. É isso aí. Dá uma força aí, pô. Dá trabalho fazer os vídeos aí, ó. Investimento alto, ó. É? Aí, ó. Tamo aqui, ó. Na beira da represa. Sabadão. Dia nove. De maio. Aí, ó. Que gostoso, pessoal. Olha. Que brilho. Ó. Top. Giovanninha no balanço. Trouxemos o gato. Cachorro. Aí, pessoal. Tá ficando com as imagens aí, ó. Pra vocês verem. Que top, ó. Deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó. Pessoal. Aqui é o fundo, ó. Do nosso terreno. Da nossa chácara. Aqui é o Mariporã. Estamos em obra, né? Vou mostrar no vídeo aí. Vocês vão conseguir visualizar o container. Vou ver tudo. Aí, pessoal. Que lugar top. Jogos gostoso. Aqui, ó. Hoje eu nadei. Brincamos. Fizemos vídeo. Tão mostrando aqui, ó. Várias lanchas passando. Jetské. Aí, ó. Aí, na margem da represa, ficou o pessoal pescando. Ó, que lugar gostoso, pessoal. Que lugar top. Dá uma olhada, ó. Aí, ó. As casinhas ali, onde ficou o pessoal pescando. Olha aí, ó. Que gostoso, pessoal. Essa represa aí direto. Atravessa ela dá dano. Minha mulher tem um pouco de medo, mas eu não tenho não, viu, pessoal. Eu sei o que eu tô fazendo. Vamos voltar aqui, ó. Pra gente... Acabar de fazer a filmagem, ó. Olha lá. Tô ali embaixo da árvore. Giovana tá no balanço. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Que magnífico. Aí, ó. Merece um like, né, pessoal? Essas imagens aí, ó. Esse lugar maravilhoso. Quando eu tô aqui, parece que... Minhas baterias, elas carregam. Ó, vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui pra gente chegar lá. Pra eu mostrar um pouquinho pra vocês. Um pouco mais. Olha lá. A Giovanninha no balanço. Olha lá. Tô aqui, ó. Tá esposona aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A esposa. Ela tá esperando um bebezinho que tá chegando. É o Benjamin Anthony. Olha lá. O cachorrão. O dólar. Então, aí, pessoal. Que da hora. Que delícia. Ó. Essas imagens aí, pessoal. Essa é a minha filha, Giovanna. A Giovanna adora esse balanço. Ela vem pra que ela se realiza, pessoal. Olha lá. Fica ali rodando, balançando. Até a hora que esse balanço aí, quebra ela, cair dentro da água ou dar risada. Mas eu fiz. Eu pendurei ali. Fiz pra mim, pessoal. Não quebra, não. Difícil. Vai quebrar, mas vai demorar um pouquinho. E se quebrar também, quem cair, vai cair dentro da água. Eu espero tá filmando. Pra mostrar pra vocês. É um vídeo cacetado. Mas é isso aí, pessoal. Olha que lugar magnífico, ó. Tem esse terreno aí, ó. Tô construindo, né. Deu uma paradinha agora, por causa do Covid, né. Mas daqui a pouco a gente retorna as obras. Olha lá o terreno, pessoal. Fiz a estradinha ali, ó. Lá embaixo ali, ó. Tem o contêiner. Aqui é a casa dos meus vizinhos, ó. Dá uma olhada, pessoal. Fizeram uma piscina top, ó. Casa dos vizinhos aí, ó. A chacra, ó. Olha só, pessoal. Que lugar que ficou top. Essa chacra azul, ó. Linda, ó. Os quartos devem ser em cima, né. Embaixo devem ser sala, cozinha. Piscina dele. Aqui é meu outro vizinho, ó. Aí é vizinho mesmo, ó. Do muro do lado. Ele também tá fazendo, ó. Tá reformando. Fazendo piscina, fazendo tudo. Ó, fez uma casa toda varandada. Ó, tem um outro aqui também, ó. Ai, que legal, pessoal. Top, né? Esse lugar é magnífico, pessoal. Dá uma olhada, ó. Tudo com fundo pra represa. Top, não é, galera? Então. É isso aí, pessoal. Né? Quiser alguém vir passear aí, conhecer a região. Só deixar um comentário aí. Olha lá o gente lá embaixo passeando. É isso aí, pessoal. Um abraço. Deus abençoe a todos, hein. Ficam com Deus. Valeu. E aí E aí Abertura